Para quem acha que agir sem pensar por trás de uma tela de computador não traz consequências, preste atenção nesta reportagem. Ainda hoje, muita gente tem a sensação de que a internet é terra sem lei. Mas não é não. Ofender, xingar ou ameaçar, mesmo que virtualmente, pode render sérios problemas com a justiça. O morador de Natal sabe bem disso. Ele passou dos limites e foi condenado pelo comentário registrado nas redes sociais. Quem conta os detalhes é o repórter Alessandro Moura. Para muita gente, o computador ainda é sinônimo de anonimato e impunidade. Mas na internet, é difícil não deixar rastros. Depois de apertar o botão publicar, o autor do conteúdo deve assumir a responsabilidade pela repercussão. As pessoas são responsáveis pelas opiniões ou pelos atos que elas praticam nesse espaço de liberdade. O direito procura apenas regular, não coibir essa liberdade. As pessoas têm que ter consciência que a liberdade é um instrumento poderosíssimo para o bem e para o mal. No Brasil, mais de 83 milhões de pessoas usam a internet. E à medida que esse número cresce, aumenta também as denúncias de crimes virtuais. São cerca de 90 por dia em todo o país. Insultos, apologia ao crime e incitação ao ódio são alguns deles. E as consequências dessas mensagens podem ir muito além da rede. E esse ato, atentatório aos direitos de pessoas ou de pessoa, ele termina por causar danos não só do ponto de vista psicológico, muitas vezes ele termina por influenciar condutas criminosas que podem ser reiteradas e fomentadas pela prática daquele ato daquela pessoa. E foi de casa, protegido pela tela do computador, que Márcio Damasceno compartilhou uma matéria de um site humorístico intitulada Bancada Gay Lança Projeto de Lei para Proibir Casamento de Evangelicos. Acreditando que fosse verdade, o internauta escreveu no próprio perfil. Eu falei do deputado federal endemoniado Jean. Se Deus não matar esse infeliz, eu mesmo vou matá-lo pessoalmente. Querem respeito desrespeitando as leis de Deus e os princípios da Bíblia Sagrada. Mas, rapaz, quem vai virar homofóbico agora sou eu. Damasceno nem imaginou a repercussão que a mensagem teria. Chegou a apagar a publicação, mas já era tarde demais. O deputado federal Jean Wyllys já havia feito uma cópia e usou o material como prova nos tribunais. Eu errei sem menos ler ela toda. Aí quando eu vi só o básico, em vez de eu ter só publicado ou curtido, aí não, publiquei e falei algo que não devia. O autor das ofensas foi denunciado à Justiça Federal e condenado por calunha e difamação. Mas ele não chegou nem perto da cadeia. Cumpre uma pena alternativa que mostrou ter um impacto muito mais forte do que o isolamento. Márcio Damasceno está no terceiro mês de trabalho dos oito que deverão ser prestados a essa ONG, dedicada a homossexuais em situação de risco. A Sociedade Terra Viva fica na cidade de São José de Mipibu, a 40 quilômetros de Natal. Márcio precisa vir duas vezes por semana. Aqui ele faz de tudo um pouco. Limpa, organiza o bazar, cuida da biblioteca e atende gays, lésbicas, travestis e transexuais. A princípio, Márcio sentiu algumas dificuldades ao receber algumas pessoas. Tanto que ele chegou para mim e perguntou, Conceição, como é que eu vou receber as pessoas que vêm aqui receber o preservativo, o gel lubrificante? E aí eu coloquei para ele com muita propriedade. Você tem que recebê-los como ser humano, porque todos nós somos iguais. E o respeito é fundamental. Márcio entendeu a mensagem. A diretora da instituição conta que hoje ele é um dos funcionários mais queridos por quem frequenta a casa. A ONG ajudou a organizar uma festa para crianças de baixa renda e ele fez questão de colaborar. Vestiu a fantasia se apresentando como palhaço. Eu já vejo ele com uma outra visão, eu já vejo o Márcio com outro pensamento e eu espero sinceramente que ele possa estar multiplicando esse pensamento, essas suas ideias, que possa estar repassando para outras pessoas. Porque isso é o importante, isso é o gratificante para todos nós. Para o juiz federal que analisou o caso e decidiu pela pena alternativa, a convivência com as diferenças é a melhor forma de combater o preconceito. O preconceito vem de uma ideia anterior. O pré-conceito, a pré-ideia que se buscou ali é que a pessoa tivesse consciência dos atos que praticou e que com a convivência percebesse que aqueles preconceitos poderiam ser diluídos com muita tranquilidade. O que a gente buscou é uma relação de naturalidade com as diferenças. E nada como conhecer melhor as outras pessoas para poder conviver com tranquilidade com as diferenças. Um convívio que tem ajudado o Márcio a repensar as próprias palavras. Pô, ser sério, antes eu agia sem pensar. Hoje, depois desse ato, eu penso muito antes. Duas vezes ou até três do que eu vou publicar ou falar. Eu acho que foi uma ótima decisão pela justiça porque, assim, se a justiça sempre agisse assim, todos nós aprenderíamos cada vez mais, assim, não só no Facebook, mas no dia a dia mesmo. A gente pensaria mais no que vai falar, no que vai dizer, para não ofender ao seu próximo. E ele já avisou. Vai continuar ajudando a instituição mesmo depois que a pena for cumprida. Garante que, com esse aprendizado, vai escrever uma história bem diferente daquela publicada na rede social.